Os policiais civis que foram afastados após se envolverem numa confusão com o funcionário dos Correios durante um protesto na reta da Penha, podem passar por tratamento psicológico. O anúncio foi feito pelo chefe da Polícia Civil. A medida foi apontada pelo delegado-chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, após o afastamento dos dois policiais ter sido publicado no diário oficial de hoje. Os servidores públicos afastados são Mitri Guedes Paranhos. Ele ocupa a função de investigador na delegacia de Pedro Canário, além de Luciana Maria de Souza, que também é investigadora na delegacia de São Mateus. Luciana está na polícia há oito anos, Mitri há pouco mais de dois anos. O motivo do afastamento dos dois foi desvio de conduta e eles podem ser encaminhados para tratamento psicológico. Toda vez que um policial sai dessa linha, toda vez que ele toma um comportamento fora do que lhe é ensinado, do que lhe é treinado e se lesa direitos, como aparentemente aparece nos vídeos, imediatamente a corregedoria tem esse papel de fazer a correção. Eu tomei o cuidado de afastá-los das suas funções para que haja uma celeridade e transparência nas investigações, que também poderá indicar, se é acaso, de encaminhá-los também para o Departamento Social. A informação de entidades que representam a Polícia Civil é de que o funcionário dos Correios teria tentado atropelar os policiais durante um protesto. A categoria discorda. A confusão aconteceu na última segunda-feira e, de acordo com o Sindicato dos Correios, o funcionário trabalha na empresa há sete anos aqui na Grande Vitória. Ele foi afastado e pediu transferência para outra cidade. Por medo, o funcionário dos Correios não registrou o boletim de ocorrência. Um motoboy que gravava a situação também se envolveu na confusão. Num determinado momento, os policiais vão para cima dele na tentativa de impedir o registro. O caso foi encaminhado à corregidoria da Polícia Civil e os policiais devem ficar afastados, porém recebendo salários até o final das investigações. Eles podem responder por abuso de autoridade. Constatado que, de fato, eles agiram com abuso, é abuso de autoridade e, se tiver outros, será também identificado.